Ednei, Luiz qual seria seu starting five de todos os tempos? cara essa eu vou ter que até tomei um golezinho aqui porque essa é difícil meu quinteto titular de todos os tempos cara ó já vou nos certos shooting guard Michael Jordan small forward LeBron power forward Tim Duncan Tim Duncan meu pivô aí é polêmico vocês iriam de check né de pivô eu vou de raquim o meu pivô favorito da história é o raquim olá joão o meu o meu mas eu entendo quem colocar o carim eu entendo quem colocar o check super entendo mas eu vou de raquim raquim Bill Russell também óbvio mas pra mim é o raquim pra mim é o raquim e e o PG o PG que me pega cara meteu um lookadonte não tô brincando tô brincando tô brincar mas se fosse favorito cara eu fico muito entre Magic e Curry fico muito entre Magic e Curry posso te falar aqui eu tô aqui eu tô aqui eu tô pra polemizar Stephen Curry Stephen Curry eu vou de Stephen Curry pela revolução que ele causou Stephen Curry Stephen Curry é isso é isso então eu fecho fecho Stephen Curry na 1 Jordan na 2 Lebron na 3 Tim Duncan na 4 e eu fecho com Raquim Lajon na 5 esse é o meu starting 5 de todos os tempos quer o técnico? você quer o técnico? eu te dou o técnico Greg Popovic ah e o Phil Jackson brabo mas eu sou Popovic eu sou mais Popovic fechou? fechou ou não? fechou ou não? tá feliz? tá feliz? respeito muito espolstra respeito muito espolstra mas eu vou de eu vou de Popovic sou fã do espolstra mas eu vou de Popovic eu vou de Popovic rapaz corta isso aí cortem cortem isso podem compartilhar podem compartilhar podem compartilhar tem jeito não tem jeito é isso é isso rapaz do céu aí 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 eu tô pra me complicar aí aí eu tô pra me complicar não tem como não tem como vem em cima jogar tênis pô aí os caras os caras também os caras também eles vão né pô Miguel eu já percebi que você é fã do Bill Russell pô Miguel você já mandou 32 vezes pô que isso Miguel o cara tá maluco o cara tá maluco maluco Vamos lá.